Olá, começou hoje na Rússia a oitava reunião de cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. A presidenta Dilma Rousseff participa do encontro que debate, entre outros assuntos, o crescimento econômico. Mas antes do início das discussões com os chefes das economias mais desenvolvidas, a presidenta manteve reuniões bilaterais. Acompanhe o Dilma Rousseff nesta viagem, os ministros da Fazenda Guido Mântega e das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. Dilma Rousseff iniciou a agenda de hoje com uma reunião com o presidente da China, Xi Jinping. Junto com o Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul formam o BRICS, bloco que engloba economias emergentes. Os líderes do grupo vão aproveitar a cúpula do G20 para se encontrar num evento paralelo. Os dois países mantêm relações diplomáticas desde 1895. O Japão é o sexto parceiro comercial do Brasil. No ano passado, o comércio bilateral foi de mais de 15 bilhões de dólares. Brasil e Japão também desenvolvem projetos de cooperação técnica em países africanos, na área agrícola e de TV digital. E a reunião de cúpula do G20 é o principal espaço internacional de discussão de matérias financeiras globais. O bloco é formado por 19 países e também pela União Europeia. Este ano, a reunião ocorre em São Petersburgo. A repórter Daniela Almeida acompanha a viagem e traz os detalhes. A cidade já está preparada para receber os chefes de Estado, jornalistas, empresários e sindicalistas que vão participar das atividades nos dois dias. São Petersburgo é a segunda maior cidade da Rússia, depois de Moscou, e a quarta maior da Europa, com cerca de 5 milhões de habitantes. De acordo com o site oficial do evento, os líderes vão discutir, entre outros assuntos, estabilidade financeira, economia global, geração de empregos de qualidade, combate ao desemprego, além de investimentos e reformas estruturais. A Rússia vai permanecer na presidência do G20 até o próximo ano, quando vai repassar o comando para a Austrália. E logo mais, a presidenta Dilma Rousseff participa da primeira sessão plenária com reunião de trabalho do bloco do G20. Após a reunião, há um jantar oferecido pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, em homenagem aos chefes de Estado e às delegações convidadas para o encontro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto